E aí galera, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é Rodrigo Vaz falando, hoje dia 16 de setembro de 2017, os Correios resolveram realmente me ajudar, entregaram essa caixa para mim e me entregaram um fone Lieco que já estava há 115 dias para ser entregue, 115 dias, e recebi e chegou hoje para mim também sem cobrança nenhuma, é outro vídeo que eu vou postar para vocês aí. Bom, aqui galera, vocês podem ver, foi o frete Holanda, comprado na Gearbest, ok? Essa compra eu realizei no dia 23 de agosto, olha isso, 23 de agosto, e foi postado dia 24 de agosto, então para hoje são 22, 23 dias aí corridos, tempo recorde, sem ser tributado, está aqui ó, sem ser tributado, recebi em casa direto hoje sábado, os Correios aqui entregando inclusive. Assim, eu pedi pelo frete BRXpress, eu não sei se foi aquela confusão lá, se eles estavam meio inseguros, mandaram por esse frete, não sei se veio alguma instrução prioritária, eu acredito que não, porque essa etiqueta é sempre que a gente recebe com frete Holanda. Eu sei que chegou rápido, não fui tributado, e está na mão aí para a gente abrir, né? Comprei dois controles aqui, temos dois gamepads aqui, temos um Ipega 9069 touchpad, que custou 68 reais, com cupom de desconto, vou deixar o link nele na descrição do vídeo, e tem o Gamesir G4S, top demais, paguei por ele 121 reais, vou deixar o link também na descrição do vídeo. E essa compra, assim, chegou muito rápido, eu não estava esperando, e estou um pouco ansioso, estou até gravando longe dos meus filhos aqui, porque se eles verem e souberem, você sabe que eu não consigo nem fazer vídeo, né? Então, vamos abrir aqui. Vamos ver. Vamos descobrir aqui se realmente é de qualidade isso. Cadê aqui? Não tem uma... Ah, está aqui. Sabia que tinha aquela etiquetona para você abrir. E aí, galera, show de bola, hein? Aqui temos o Ipega, show. E pega o modelo 9069, 9069. Ok? Touchpad, que tem esse... Esse touch aqui para você poder movimentar. Bacana. Vamos botar aqui. E vamos tirar o outro aqui da caixa. E aqui temos um... Um GameSeer. Deixa eu botar aqui dentro da caixa, tá? Proteção de espuma. Nada mais. Ok? Vamos botar a caixa aqui de lado. Então, aqui agora os dois... Lado a lado. Isso aqui eu comprei, né? Vou dar de presente para os meus filhos. Vai ter briga quem vai ficar com qual. Mas vamos ver. Qual que vai ser o melhor, qual vai ser o escolhido. Apesar do GameSeer ser mais caro, ele não tem essa função do touchpad que o Ipega tem, né? Mas não sei na prática qual que é o melhor, qual que funciona melhor, qual que tem a pegada melhor. E isso a gente vai ver com o uso mesmo, tá? Todos eles são compatíveis com... Aqui, ó. Tanto com Android, quanto com iOS. Aqui, ó. TV Box também. Você consegue utilizar ele para controlar a sua TV Box. E para games também no PC. Aqui é a mesma coisa, né? No GameSeer. Mesma coisa. Tá? Aqui ele já está dizendo que vem um aplicativo. É. Download grátis, tá? Beleza. Então, galera. Vamos abrir aqui, né? Chega de falação. E vamos abrir para mostrar para vocês, primeiramente, esse... O GameSeer. GameSeer G4S, que é um top deles, tá? Aqui atrás, a embalagem. Ok. Pô, bonito, hein, cara? Muito maneiro, cara. Eu não curto games, mas olha, vou te falar. Cara, que maneiro aqui, ó. Tem essa parte porosa aqui, que você dá uma pegada muito boa. Aqui é o lance do... Você prender o smartphone, né? Cara, muito maneiro. Porra, muito maneiro mesmo. Muito top. Tô acostumado a ver aí os controles da... Do Playstation, né? Não sei como é que liga isso, cara. Clear Turbo. Start. O outro tinha uma chavinha aqui embaixo para ligar. O outro que eu comprei para eles uma vez. Esse aqui eu não sei. Cara, mas olha, tô impressionado com a qualidade desse controle, cara. Impressionado. Muito bonito, assim. Uma pegada boa. Muito bem acabado. Esses detalhes cromados aqui, cara. Das teclas aqui, ó. Muito bom, cara. Primeiras impressões fantásticas. Tá explicado porque ele custa um pouquinho mais caro. Um acabamento muito bem feito, cara. De parabéns aí o controle da GameCear. E agora vamos abrir o Ipega. Deixa eu deixar ele de lado aqui, que depois a gente vai botar lado a lado. Agora, na verdade, não é o Ipega, né? É Ipega. Ok? Aqui atrás. Algumas informações aqui. Aqui, na Cg de bateria. 500 milhão por hora. Vamos abrir aqui. Caso, posso dar um conselho para vocês? De coração. Já estraguei a caixa. Eu com a minha delicadeza. Não roa suas unhas, cara. Que vício. É esse que eu não consigo me livrar. E chego uma hora dessa e não tenho unha para abrir. Toda vez eu tenho que ficar pedindo ajuda. Porra. Aqui, cara. Ó. Caraca, muito show, hein? Muito show, ó. Esse aqui, ele vem com a garra aqui separada, né? A parte. Você pode usar esse controle. Acredito eu que para conectar com o teu videogame. Aqui, o cabo. E aqui, o manual. Vou botar esse de lado aqui. E aqui, galera. Eu abri agora. Peguei o cabo aqui. Vou deixar a caixa aqui, ó. Mostrar para vocês. Aqui veio também, tá? Acabou que eu não abri. Esse aqui é do GameCero. O manual. Um cabo. Tá? Micro USB normal. E esse adaptador aqui que eu vou ver depois para que serve. Acabou que eu nem mostrei para o meu. Para vocês. Fiquei tão animado. Passou batido. Então, aqui do Ipega. Veio também esse cabo. Deixa eu abrir aqui para vocês. O cabo micro USB também padrão, tá? O manual. E essa garra aqui que a gente vai utilizar. Não sei como que é isso. Eu acho que é assim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, encaixei. Tá? Olha, vou falar para vocês. Eu preferi a pegada do GameCear, tá? Não que não tenha uma pegada boa. Mas aquele lance aqui. Vou botar os dois aqui lado a lado para vocês poderem ver também. Então, os dois aí, ó. Esse lance aqui é meio emborrachado. Isso aqui, cara. Isso dá uma pegada muito boa. Gostei muito. Muito mesmo. Tá? Do GameCear. E o Ipega. Tem uma pegada boa também, tá? Deixa eu dar um foco. Tem uma pegada legal. Aqui você tem os botões. Aqui tem alguns outros botões. E o touchpad aqui que você pode movimentar por aqui também. Isso que eu achei interessante desse controle. Tá? Mais um acabamento muito bom também. Ok? Aqui você tem a chavinha para configurar não sei o que. Vou ter que ver depois. Aqui tem para 4 e 2. 4 e 2. Não sei o que é isso. Como eu falei para vocês. Não jogo. Não entendo muito de games. Então, fico meio vendido quando o assunto é games. Mas a galera que é mais viciadona aí já vai saber para que serve cada detalhe desses dois controles. Cada curva que esses dois controles têm. Então, tá aí os dois para vocês, tá? A minha primeira impressão pessoal. Apesar de não ter o touchpad, eu preferi a pegada do GameC. Ele é até um pouco mais caro do que o Ipega. Mas tá aí os dois controles. E agora vamos dar a surpresa e a novidade para a molecada aqui que vai se esbaldar. E vai curtir muito com certeza, tá bom? Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando o nosso conteúdo, o nosso material. Temos aí o grupo do Facebook que tá bombando. Mais de 9 mil membros já no grupo. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Grupo Tops da China. Temos a rifa que foi lançada ontem do OPPO R9S Plus que já foi comprado, já tá a caminho. Foi o aparelho mais votado na enquete que a gente fez no grupo do Facebook. Vou deixar também aí o link do meu grupo no Telegram de cupons e promoções que eu divulgo todos os dias da nossa loja parceira Gearbest, beleza? Loja confiável, vai te mandar o teu produto. Você pode comprar de olhos fechados, te fornecendo aí qualidade e garantia, cara. Indico aí para vocês, sem dúvida alguma. Tá ok? Espero que tenham gostado. Continue acompanhando o nosso canal. E bom fim de semana. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um abraço. Tamo junto. Valeu.